E não vai ser não Quer dizer que tenho eu denso do que eu tenho Preparado Alas Colocando Machado Fladdhamp INSUS Quando o Sub-Ch É cair, é cair, é cair, é cair Por mim é como um safado sem vergonha Tira na cabeça porque somos com maconha Mas parece que isso não tem mais valor Nego do maconha não diga se botar Já que isso é por ignorância não É o sistema manipulada em formação Bande, rap, não tenta não te alertar E que isso aguarde, rever a nariz e garante Bande, help! 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 Quem é safado? Tem que tomar dinheiro na TVCB Pra ver se melhor o que fazer Porque se aí mesmo você bota Voltando pra você Solução pro planeta Repelar isso e ganhou Digg, 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 digg Fã de rapa! Aí, né? Nessa gravação A gente volta A mil novecentos e noventa e três